O meu coração nada de pedra, desde o fim, abre pra Jesus O Espírito Santo de Deus, vem e abre sobre mim Queimai, maimai, 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 maimai Queimai, maimai, 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 pra Jesus O meu coração nada de pedra, desde o fim, abre pra Jesus O Espírito Santo de Deus, vem e abre sobre mim Queimai, maimai, 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 pra Jesus Fiquei mali, 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 mali pra Jesus O meu coração nada de verdade, desde eu vir, abri pra Jesus O Espírito Santo de Deus, veio e abriu sobre mim Fiquei mali, 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 mali pra Jesus Fiquei mali, 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 mali pra Jesus Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tchau